Eu estou usando o Eyebrow Cake Powder da NYX, a minha cor é o Blonde Depois a gente vai precisar de um corretivo claro e três pincéis Um pincel chanfradinho, que é o que a gente vai pegar a sombra Um pincel pra corretivo e um pincel escovinho pra pentear as sobrancelhas Primeiro eu vou começar passando o corretivo mais claro Ele vai ajudar a gente a delimitar até onde a sombra vai poder passar Primeiro eu faço uma linha reta abaixo da sobrancelha E depois eu desço ela depois do arco da sobrancelha Depois disso eu só espalho Aí eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima Primeiro eu faço uma linha reta com o corretivo E depois eu desço Com o corretivo mais claro ele vai ajudar a definir a sua sobrancelha Onde tem pelinho, onde não tem E na frente também eu passo ele vai ficar meio que quadradinho né Na frente Como eu não tenho muitas falhas Esse vídeo vai ser super curtinho Porque também eu não gosto de sobrancelha muito, muito marcada Agora eu vou começar a preencher minhas sobrancelhas Primeiro eu pego a sombra mais clarinha Onde tem menos falha eu vou passar a sombra clarinha E onde tem mais falhas eu passo a escura Mas eu gosto que ela tenha esse aspecto natural Depois disso, essa é super fácil Agora eu só pinteio ela E está feito Se você quiser você pode passar o primer também O resultado é esse Ele fica bem natural Espero que tenham gostado Não se esqueça de clicar em gostei E de se inscrever no canal Grande beijo e até a próxima Não se esqueça de clicar em gostei Não se esqueça de clicar em gostei Não se esqueça de clicar em gostei Não se esqueça de clicar em gostei